Sistema de transformação preparado. O que tá pegando? Fiquem atentos! Eu quero que cada pessoa que saia da nave use uma vestimenta. A última coisa que eu preciso é de mais gente sendo infestada. Eles também infestam soldados. Minhas ordens ainda são válidas. Mas isto não deve ser um problema pra você, Targis. Sigam as ordens! P.C.E. é pronto! Vitória! Não ganhou! P.C.E. é pronto, padre! Sigam ação! Por cima! Lutar ou amarelar? Vamos lá! P.C.E. é pronto! Com certeza! P.C.E. é pronto! Não dá pra fazer isso sozinho! P.C.E. é pronto! P.C.E. é pronto! P.C.E. é pronto! Tá pronto pra guerra! P.C.E. é pronto! 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 P.C.E é pronto! A transformação foi parada! Vai, vai, vai! Já estava esperando! B.C.E. é pronto! Corre! Sigam as ordens, galera! Sensacional! Não dá pra fazer isso sozinho! B.C.E. é pronto! Vamos pra luta! Gostei! Tá pronto! Sistemas de transformação preparados! Esse assentamento está livre de bioassinatura Zerks! Bom trabalho, senhor! Tá certo! Más notícias? Pronto pra saquear! Gostei! Minérios infinites! Precisa de uma consulta? Armado e pronto! B.C.E. é pronto! Excelente! Trampo grande, hein? Pronto pra saquear! B.C.E. é pronto! Tá pronto pra guerra! Com certeza! Certo e pronto pra saquear! B.C.E. é pronto! Minérios insuficientes! Dá 20 e 30, moleque! B.C.E. é pronto! Pronto! Tá pronto pra guerra! Chego! Lutar ou amarelar? É, vamos lá! Diga lá! B.C.E. é pronto! Os infestados estão avançando para um assentamento ao sul! Pronto pra saquear! Tô indo! Feito pra batalha! Concordo! Pronto pra saquear! Tá pronto na guerra! B.C.E. é pronto! Pronto! Coragem! Pronto! Não dá pra fazer! Pronto! Lutar ou amarelar? Sistemas de transformação preparados! B.C.E. é pronto! M.C.E. é pronto! Abre a caminha da luta! Você! Bom bom! Armados prontos! Abre caminho da Xícara! Ganhe carros insuficientes! O.C.E. é pronto! Já estava esperando. Não dá pra porrar, não viu? É bom valer a pena. Sim, não dá pra construir, hein? Vamos pra luta! Chegando! Depósitos de suprimentos adicionados são necessários. Esse peito pra batalha... É bom valer a pena. Esse é bruto! Gostei! Todo mundo morre! Nossos becerras estão sendo atacados, senhor. Esse é bruto! Armado e pronto! Ligam as ordens, galera! Senhor, o Statman disse que a doutora Hanson se trancou no laboratório, sozinha. Ela está desesperada para salvar seu povo, e eu estou preocupado com o que ela possa fazer. Fique a levar porrada! Podem ser! Lutar ou amarela? Pronto pra saquear! Vamos lá! Vitória! Más notícias? Estreito pra batalha! Estreito pra batalha! O médico está aqui! Tá! Você aqui, mano! Pronto pra saquear! É bom! O que está pegando? Sim, senhor! Sim, senhor! O médico está aqui! Pronto pra saquear! Tá! Tanto! Sistema de transformação feito pra batalha! Segão as ordens, por favor! Você vai me dar ordens? Quero manteiga no mesmo! Diga lá! Quem quer levar porrada? Concordo! Chegando! Ha-ha! Corajoso! Aprimoramento concluído! É bom valer a pena! Todo mundo morre! Aprimoramento concluído! Não! Não dá pra fazer isso sozinho! Abre caminho! Sigam as ordens, galera! Você vai me dar ordens? Pronto pra saquear! Já estava esperando! Quem quer levar porrada? Armado e pronto! Concordo! Todo mundo morre! Vitoria! Excelente! É bom valer a pena! Sistema de transformação preparados! Ha-ha! Tá pronto pra guerra? Concordo! Feito pra batalha! Lutar ou amarelar? Já estava escrito! Vamos na luta! Sigam as ordens! Tá pronto pra guerra! Sistema de transformação preparados! Excelente! Corajoso! Todo mundo! É bom valer a pena! É bom valer a pena! O que tá pegando? Sim! Nós ouvimos! Lutar ou amarela? Já está! Negativo! Tá bloqueado! Feito pra batalha! Excelente! Pronto pra saquear! Você vai me dar ordens! Você vai me dar ordens! Vai! 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 Sistema de transformação preparados! Chegando! Ha-ha! Certíssimo! Certíssimo! É bom valer a pena! Excelente! Vamos pra luta! Ha-ha! Feito pra batalha! Pronto pra saquear! Lutar ou amarelar? É, vamos lá! Sistema de transformação preparado! Vamos pra luta! Sistema de transformação preparado! Tá pronto pra guerra! Corajoso! Quem quer levar porrada? Quem quer levar porrada? Vitória! Concordo! Ha-ha! Marcelo! Tá pronto pra guerra? Pronto pra saquear! Certíssimo! Estou na guerra! Estou preparado! Feito pra batalha! Estou na guerra! História! Pago pra luta! Tá pronto pra guerra! Tá certo! Excelente! Com certeza! Estou na guerra! Chegando! Pronto pra saquear! Tá pronto pra guerra! Lutar ou amarelo? Pra batalha! Corajoso! Vamos! Sistema de transformação! Tá pronto! Tá? Tá pronto pra guerra! Feito pra batalha! Estou na guerra! É, vamos lá! Tempo grande, hein? Sistema de transformação! Lutar ou não? Depósitos de suprimentos adicionados! Não dá pra fazer isso! Só assim! Tá pronto! Jéssica de Minos, escutando! Acerto! Acerto! Certíssimo! Outro assentamento está sendo atacado! Estou na guerra! Corajoso! Com certeza! Gostei! Concordo! Pronto pra saquear! Não dá pra fazer isso! Depósitos de suprimentos adicionados! Pronto pra saquear! São necessários! Nós ouvimos! Não dá pra construir aí! Tá pronto pra guerra! Chegando! Concordo! Com certeza! Pronto pra saquear! Vitória! Zona de pouso inaceitável! Não dá pra fazer isso! Essa passou perto! Valeu! Vitória! Jéssica de Minos, escutando! Excelente! Armado e proguem! Quer levar porrada! Todo mundo do mundo! Abre caminho! Tá chegando! Vitória! Não dá pra fazer isso sozinho! Com certeza! Pronto pra saquear! Abre caminho! Abre caminho! Vamos pra luta! Chegando! Jéssica de Minos, escutando! Acelo! Tudo em ordem! Abre caminho! Vamos pra luta! Jéssica de Minos, escutando! Jéssica de Minos, escutando! A base Jéssica de Minos, escutando! A base Jéssica de Minos, escutando! Segura a onda aí! Não dá pra fazer isso sozinho! Trampo grande, hein? Tá bom, tá bom! Sim, siga! Câmbio! Opa! Hora extra! Pronto pra saquear! Tá! Jéssica de Minos! Não dá pra fazer isso sozinho! Todo mundo corre! Gostei! Jéssica de Minos, escutando! Senhor, os infestados estão se aproximando de um assentamento ao norte! Bom trabalho, pessoal! Esta área está segura! Tá pronto pra guerra? Gostei! Você vai me dar ordens? Feito pra lutar ou amarelar! Feito pra batalha! Jéssica de Minérios, esgotada! Jéssica de Minos, escutando! Vamos pra luta! Vamos pra luta! Vitória! Corante pra saquear! Vou ser cedo! Concordo! Tudo essa, pessoal Alberto! Valeu! Gostar! Você me assustou! Lutar ou amarelar? É, vamos lá! Tempo grande, hein? Sim! Ei! Sistemas de transformação preparados! Corajoso! Nossos becerras estão sendo acatados! Lutar ou amarelar? É, vamos lá! Vitória! Quem quer levar porra? Já estava esperando! Beleza! Feito pra batalha! Todo mundo morre! Concordo! Com certeza! Vamos pra luta! Lutar ou amarelar? Corajoso! Jéssica de Minérios, esgotada! Não dá pra fazer isso sozinho! Tá certo! Lutar ou amarelar? Eu vou precisando numa juninha aqui! A base está sendo atacada! Dez, quatro! Trampo grande, hein? Nós ouvimos! Vamos pra luta! Chegando! Tá pronto pra guerra? Feito pra batalha! Lutar ou amarelar? Não dá pra fazer isso sozinho! Não dá pra fazer isso sozinho! Senhor! Outro assentamento está sendo infestado pelos Erks! Corajoso! Minérios insuficientes! Gostei! Chegando! Nossos BCs estão sendo atacados! Bom trabalho, senhor! Estou recebendo mais duas concentrações de bioassinaturas Erks! De ? Horro Stanley, te ? A CIDADE NO BRASIL